Janaína Janaína Passa as horas do seu dia Três lotados, filhas de supermercados Contos e repartições Que repartem sua vida Mas ela diz Que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Ela diz E apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Janaína é beleza Dija seus abraços Mãos, dedos, anéis e lábios Dentes e sorrisos solto Que escavam do seu rosto Janaína Só lembrança de amores guardados Hoje apenas mais uma pessoa Que tem medo do futuro que aconteceu Se alimenta do passado Mas ela diz Ela diz E apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Feliz, feliz Diz E apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Já não imagina Já não imagina Quantos anos tem Já na iminência De outro aniversário Janaína acorda todo dia às quatro e meia E já na hora de ir pra cama Janaína pensa que o dia não passou Que nada aconteceu Que nada aconteceu Ela diz Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Enquanto